COMPLEX 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 BATATA 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 SISTEMA 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 DOCES 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 FOME 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 LUVÀ 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 CONVITE MEMBRO 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 RESUMO 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 CANETA 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 COMPLEX 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 BATATA 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 SISTEMA 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 DOCES DOCES FOME FOME LUVÀ 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 CONVITE 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 MEMBRO MEMBRO RESUMO 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 CANETA 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 PARCERIA 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 Cultura 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 Castelo 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 Impulso 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 Esquema 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 Ingram 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 Papagaio Tapagaio 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 Quiloroso 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 Ocidental 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 Transportar 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 Parceria Parceria Cultura Cultura Castelo 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 Impulso Impulso Esquema Esquema czasu Ingram Istring Ingram Ingram Vagido Vagido Ingram Tapagaio Apagaio iced Sedeno Ingram Ocidental Transportar Transportar Deslizar 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 Foto 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 Escorregar 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 Base 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 Cement 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 Saw 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 Só Verde 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 Semana 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 Propósito 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 Camisa 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 Deslizar Deslizar Foto Foto Escorregar Escorregar Base Base Semente 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 Só Verde Verde. Semana. Semana. Propósito. Propósito. Camisa. Camisa. Nadar. 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 Sorvete. 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 Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Alto. 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 Alto É normal É normal É normal É normal Reparar 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 Tradicional 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 Forte 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 Carimbo 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 Instinto 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 Nadar 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 Sorvete Sorvete Desenho animado Desenho animado Alto 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 É normal É normal É normal Reparar Reparar Tradicional Tradicional Estena Comitivo Tradicional Instinto Caracol 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 Símbolo 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 Resistência 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 Perdoar 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 Braço 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 Candidato 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 Lucro 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 Cortina 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 Agosto 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 Rico 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 Caracol Caracol Símbolo Símbolo Resistência Resistência Perdoar Perdoar Braço Braço Candidato Candidato Lucro Lucro Cortina Cortina Agosto Agosto Rico Rico Violino 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 Plantar 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 Nebuloso Nubuloso Tráfego 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 Dormir 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 Ruz 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 Motorista 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 Mar 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 Cobertura 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 Netação 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 Violino 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 Plantar Plantar Nubuloso 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 Tráfego 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 Dormir 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 Ruz 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 Motorista 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 Cobertura 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 Netação 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 Seturn Stone Seturno 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 Pauza 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 Pausa Pânico 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 Espiar 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 Professor 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 Insistir 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 Rhinoceronte 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 Oceano 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 Solteiro 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 Seturnum Seturnum Pausa Pausa Pânico Pânico Espiar Espiar Professor Professor Insistir Insistir Rhinoceronte 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 Rã Oceano Oceano Solteiro Solteiro Tulipa 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 Preocupado 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 Quinta-feira 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 Solteiro 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 Desigual Solteiro TREINADOR EMPRESA EMPRESA FÁCIO 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 TERRA 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 ESTRANGEIRO-ME 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 Nevado Nevado Tulipa Tulipa Preocupado Preocupado Quinta-feira Quinta-feira Sonho Sonho Treinador Treinador Empresa Empresa Fácil Fácil Terra Terra Estrangeiro Estrangeiro Nevado Nevado Triângulo 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 Patrão 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 Palha 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 Clemente 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 Pente 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 Ensolarado 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 Desafio 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 Asno 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 8 8 8 8 Gato 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 Trianglo Trianglo Patrão 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 Palha 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 Comente Comente Pente 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 Ensolarado 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 Desafio Desafio Agul Asno Asno Oito Oito Gato Gato Presente 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 Escalar 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 Milagre 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 União 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 Cozinhar 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 Fantasia 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 Eterno 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 Prosperidade Inteligência 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 Esquerda 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 Presente Presente Escalar Escalar Milagre Milagre União Cozinhar Cozinhar Fantasia Fantasia Eterno Eterno Prosperidade Prosperidade Inteligência 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 Esquerda Esquerda Quinto 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 Sujo 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 Foga 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 Década 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 Tosse 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 Universidade 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 Pedra 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 Pescaria 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 Vivo 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 Vš Sujo Sujo Foca Foca Década Década Lua Lua Tosse Tosse Universidade Universidade Pedra Pedra Pescaria Pescaria Vivo Vivo Reserva 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 Presunção Presumção 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 Olho 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 Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Detectares 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 Detectar Pinista 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 Perulhento 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 Fruta 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 Espelho 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 Reserva Reserva Presunção Presunção Diamante Diamante Olho Olho Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes Detectar 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 Pinista Pinista Parulhento 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 Fruta Fruta Espelho Espelho Sivonet Sidonec Sivonec 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 Libra Mu 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 Cantares 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Mágico 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 Porco 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 Horizonte 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 Pogás Escola 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 Cibonete Cibonete Libra Libra Mi Mi Cantares Cantares Em geral Em geral Mágico Mágico Porco Porco Horizonte Horizonte Pogás Pogás Escola Escola Perjuízo 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 Conhecer 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 FIUME 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 filme avô 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 terceiro 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 receoso 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 brilho 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 torção 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 porta 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 ódio 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 conhecer conhecer filme 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 avô avô traição e Torção Porta Ódio Ódio Governo 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 Frango 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 Velho 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 Rejeitar 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 Médio 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 Resistente 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 Resultado Resultado Importante Importante Cavalo 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 Concentrado 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 Governo Governo Frango Frango Velho Velho Rejeitar Medio 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 Resistente Resistente Resultado Resultado Importante Importante Cavalo Cavalo Concentrado 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 Movimento 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 Atividade 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 Novo 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 Portão 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 Instrutivo 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 4 4 4 4 4 Ganho 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 Boca 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 Bastão, bastão, movimento, movimento, atividade, 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 novo, novo. Portão, portão, instrutivo, instrutivo, 4, 4, ganho. Ganho, boca, boca, campeão, campeão. Polvisão, polvisão, polvisão. Polvisão, polvisão. Polvisão, polvisão. Lixo. 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 Reino. 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 Milha. 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 Focam. 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 Coro. 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 Rubem. Compacią. Ouv雄. Brum. Compares. 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 Futebol Suspiro 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 Televisão Televisão Lixo Reino Reino Milha Milha Foco Foco Couro Couro Sujeito Sujeito Bombeiro Bombeiro Vesibol Vesibol Suspiro Suspiro Barco 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 Vieta 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 Tufon 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 Vesão Vesão Revisão Visão Visão Espécis 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 Resolver 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 Glória 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 Independência 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 Retorna 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 Retorna. Serviço. 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 Barco. Barco. Dieta. Dieta. Telefone. Telefone. Visão. Visão. Espécies. Espécies. Resolver. Resolver. Glória. Glória. Independência. Independência. Retorna. Retorna. Serviço. Serviço. Durido. 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 Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Elementar. 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 Espiral. 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 Amarbo. Amarbo. Espiral. Personagem 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 Nublado 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 Primavera 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 Estalar 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 Leva 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 Durido Durido Olhar fixamente Olhar fixamente Elementar Elementar Espiral 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 Amarbo 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 Personagem Personagem Nublado 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 Primavera 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 Estalar 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 Leva Leva Piscadela 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 Quieto 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 Hábito 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 Imenso 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 Abraço 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 Ampliar 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 Gastar 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 Suéter 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 Águia 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 Exemplo 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 Piscadela Piscadela Quieto Quieto Hábito Hábito Imenso Imenso Abraço Abraço Ampliar 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 Gastar Gastar Suéter 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 Águia 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 Exemplo 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 Alcontrola 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 Camelo 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 Contemporâneo Contemporâneo Rosa 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 Justiça 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 Anual 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 PENSAR 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 SUSTO 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 PIA 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 MOLHAVO 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 AO CONTROLO AO CONTROLO CAMELO CAMELO CONTEMPORÁNIO 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 ROSA ROSA JUSTIÇA JUSTIÇA ANUAL ANUAL PENSAR 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 SUSTO SUSTO PIA PIA MOLHAVO 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 TECNOLOGIA 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 Colfinho Colfinho Historiador 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 Passado 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 Tormentoso 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 Completo 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 Cometa 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 Cucar 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 Voar 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 Tecnologia Tecnologia Colfinho 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 Historiador Historiador Passado Passado Tormentoso Tormentoso Completo Completo Cometa Cometa Colocar Chave Chave Voar Voar Pequeno 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 Educação 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 Estômago 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 Solitário 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 Proverência 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 Revolar 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 Lançar 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 Curiosidade 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 Frequentemente 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 Pequeno Pequeno Educação Educação Estômago Estômago Solitário Solitário Reverência Reverência Facto Facto Revelar Revelar Lançar Curiosidade 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 Frequentemente Frequentemente Saia 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 Danificar 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 Compromisso 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 Ativo 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 Sobrevivência 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 Cisne 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 Pinhasco 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 Hostilidade 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 Simpatia 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 Ponto 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 Saia Saia Danificar 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 Compromisso 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 Ativo Ativo Sobrevivência 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 Hostilidade Simpatia Simpatia Ponto Ponto Condutor 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 Documentário 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Contudo 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 Comida 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 Graveta 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 Gaveta Rua 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 Vitória 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 Adormecido 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 Crescimento 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 Condutor Condutor Documentário Documentário Tênis de mesa Tênis de mesa Contudo Contudo Comida 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 Gaveta Gaveta Rua Rua Vitória 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 Adormecido Adormecido Crescimento Crescimento Tigela 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 Plutão 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 POPPED MESA MESA GANSO 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 LACUNA 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 CARIDADE 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 BÁRBARO 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 GOLPE 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 TIGELA 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 PLUTÃO PLUTÃO MOBÍLIA MOBÍLIA POPPED POPPED MESA MESA GANSO 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 LACUNA 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 CARIDADE CARIDADE DOB CÁRBARO BÁRBARO GOLPE 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 TRIUNFU 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 Triunfo Sábio 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 Problema 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 Fuchecha 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 Residir 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 Função 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 Comparecer 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 Perceber 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 Mistério 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 Arma 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 Triunfo Triunfo Sábio Sábio Problema Problema Fuchecha Fuchecha Residir Residir Função Função Comparecer Comparecer Perceber Perceber Mistério 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 Arma Arma Fadiga 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 Seguro 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 Inverno 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 Seguro 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 lançamento igreja igreja tumulto caro caro urália 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 fadiga fadiga seguro seguro inverno seco 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 lançamento lançamento igreja 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 tumulto tumulto caro caro a divertir a divertir urália 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 pó 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 seco m apartamento 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 Velozes 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 Perigoso 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 Fera 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 Paz 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 Ritmo 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 Urso 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 Poluíte 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 Apartamento Velozes Velozes Perigoso Perigoso Fera Fera Paz Paz Ritmo Ritmo Urso Urso Poluir-se Poluir-se Bolo Bolo Fazenda 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 Crise 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 Voz 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 Avião 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 Ã Herói Tarde 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 Continuar 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 Inicial 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 Fazenda Fazenda Crise Crise Voz Voz Avião Avião Dour Dor Um Um Herói Herói Tarde 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 Continuar Continuar Inicial Inicial D쪽 Difícil Adel Difícil Diefícil Listu tocar Frente Loz De Noz Mosca Mosca Vizinho 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 Melancia 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 Irmão 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 Loucura 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 Ciúmes 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 Desprezo 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 Acidente 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 Adoração 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 Difícil Difícil Mosca Mosca Vizinho Vizinho Melancia Melancia Irmão Irmão Loucura Loucura Ciúmes Ciúmes Desprezo Desprezo Acidente Acidente Adoração Adoração Salve 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 Mês 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 Olhar 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 Classificação 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 Sede 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Agarrar. 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 Estud. 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 Leão. 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 Salve. Salve. Mês. Mês. Olhar. Olhar. Classificação. 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 Sede. Sede. Às vezes. Às vezes. Cartão postal. 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 Leão Andorinha 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 Desajo 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 Pijamas 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 Atual 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 Corpo 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 Desgraça 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 Muito 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 Pissageiro 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 Divertido 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 Pogá 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 Andorinha Andorinha Desejo Pijamas Pijamas Atual Atual Corpo Desgraça Desgraça Muito Muito Pessageiro Pessageiro Divertido Divertido Polgava Polgava Músico 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 Salava 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 Domingo 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 Tigre 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 Aviento 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 Pepel 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 Solta 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 Entrar 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 Incomodar 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 Flar 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 Músico Músico Salada Salada Domingo Domingo Tigre Tigre Aviante Aviante Pepele Pepele Solta Solta Entrar Entrar Incomodar Incomodar Pular Pular Erro 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 Cansado 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 Furioso 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 Abrir, 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 puxar, 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 órgão, 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 alongo, 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 alongo. Castanho 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 Sabedoria 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 Cheio 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 Erro Erro Cansado Cansado Furioso Furioso Abrir Abrir Puxar Puxar Órgão Órgão Ao longo Ao longo Castanho Castanho Sabedoria Sabedoria Cheio Cheio Motocicleta 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 Dedo 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 Água 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 Derrera 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 Dentista 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 Queimar 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 Balão 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 Exibição 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 Três 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 Ouro 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 Motocicleta Motocicleta Dedo Dedo Água Água Barreira Barreira Dentista Dentista Queimar 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 Balão Balão Exibição Exibição Três 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 Ouro 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 Pressa 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 Exercício 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 Nariz 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 Harmonia 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 Kulháita 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 Malão 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 Joia 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 Ambição 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 Prosa 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 Bahia 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 Pressa Pressa Exercício Exercício Nariz 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 Harmonia Harmonia Kulháita 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 Ambição. Prosa. Prosa. Bahia. Bahia. Gênio. 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 Embergir. 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 Caverna. 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 Macaco. 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 Curva. 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 Teto. 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 Lírio. 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 Globo. 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 Lareira. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. De volta. Gênio. 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 Embergir. Embergir. Caverna. Caverna. Macaco. 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 Curva. Curva. Teto. Teto. Lírio. 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 Globo. Globo. Lareira. Lareira. De volta. De volta. Armário. 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 Suspeito. 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 Explicação 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 Exposição 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 Aeroporto 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 Romancista 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 Questionário 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 Aceita 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 Sul 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 Borboleta 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 Armário Armário Suspeito 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 Explicação Explicação Exposição Exposição Aeroporto 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 Romancista 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 Questionário Questionário Aceita 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 Sul 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 Borboleta 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 Escritório 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 Propor. 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 Bode. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Perto. 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 Perdo Fluxo 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 Ator 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 Período 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 Antepassado 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 Escritório Escritório Estacionamento 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 Propor Propor Bode 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Perto Perto Fluxo 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 Antepassado Fortuna 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 Fígado 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 Ferramenta 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 Alimentação 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 Honestidade 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 Passeio 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 Túnel 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 Vaca 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 Já 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 Casar 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 Fortuna Fortuna Fígado Fígado Ferramenta Ferramenta Alimentação Alimentação Honestidade Honestidade Passeio Passeio Túnel 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 Tóro. 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 Primo. 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 Imagina. 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 Geladeira. 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 Matavó. 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 Gërsunet. 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 Serebru. 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 Cérebro. Persuadir. 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 Simbolizar. 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 Maçã. 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 Meçã. Touro. Touro. Primo. Primo. Imagina. Imagina. Geladeira. Geladeira. Matavó. Matavó. Garçonete. Garçonete. Cérebro. 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 Persuadir. Persuadir. Simbolizar. Simbolizar. Maçã. Maçã. Pescoço. 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 Culpa. Cúpa. Culpa. Culpa. Balei. 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 Recomendar. 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 Campo. 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 Campo Foguete 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 Abelha 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 Espaço 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 Peru 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 Restaurante 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 Pescoço Pescoço Culpa Culpa Balé Balé Recomendar 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 Campo Campo Foguete Foguete Abelha Abe Abelha Espaço Abelha Espaço Peru Peru Restaurante 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 Misturar 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 Padeiro 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 Garganta 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 Girafa 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 Refúgio 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 Frio 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 Cessar 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 Ciência 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto One egg de neve One egg de neve One egg de neve One egg de neve Misturar Misturar Cadeiro Cadeiro Garganta Garganta Girafa Girafa Refúgio 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 Frio Frio Cessar 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 Solo 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 Descasca 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 Realizar 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 Grosseiro 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 Dente 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 Vazo 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 Shatyap 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 Inteleto 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 Satisfeito 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 Contato 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 Solo Solo Descasca Descasca Realizar Realizar Grosseiro Grosseiro Dente Dente Vaso Vaso Chateate Chateate Enteleto Enteleto Satisfeito Satisfeito Contato Contato Unicum 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 Veículo 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 Contraste Contraste Contrastes 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 Saúde 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 Revista 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 Longo 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 Sombrio 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 Casaco 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 Alvo 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 Svola Svola Cebola Cebola Único Único Veículo Veículo Contraste 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 Saúde Saúde Revista Revista Longo 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 Sombrio 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 Casaco Casaco Alvo 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 Cebola 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 Hus Repetir Repetire Vete Repetire 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 Seis 6 6 6 FEMOSO 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 ARREPENDER-SE 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 GABINET 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 INTRODUZIR 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 ADULTO 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 TALENTO 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 Luxo Moeba 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 Repetir Repetir Seis Seis Famoso Famoso Arrepender Se Arrepender Se Babinete Babinete Introduzir Introduzir Adulto 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 Talento Talento Luxo Luxo Moeba 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 Conduzir 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 Refeição 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 Milho 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 Nativo 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 Fábula 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 Umidade 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 Moria 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 período de férias período de férias período de férias período de férias cinzento 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 conduzir conduzir refeição refeição milho nativo nativo fábula fábula umidade umidade memória memória boné boné período de férias período de férias cinzento cinzento quadrado 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 tio a luna a luna dificuldades 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 maio 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 futbol 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 metemol metemol romance 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 explorar 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 escala 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 quadrado quadrado tio 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 aluna aluna dificuldades 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 meio maio 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 futebol 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 metemol metemol etc una moine forno Explorar Escala Escala Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Uva 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 Abóbora 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 Febre 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 Precisar 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 Carteira 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 Evitar 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 No Sábado 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 Mão Salto 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 Fotógrafo Fotógrafo Uva Uva Abóbora Abóbora Febre Febre Precisar Precisar Carteira Carteira Evitar Evitar Sábado Sábado Mão Mão Salto Salto Amarelo 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 Texta 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 Arquiris 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 Outubro 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 Cabelo 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 Obstáculo 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 Deserto, 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 pato, 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 pato. Osso, 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 branco, branco, branco. Amarelo, amarelo. Texta, texta. Arco-iris. Arco-iris. Outubro. Outubro. Cabelo. Cabelo. Obstáculo. Obstáculo. Deserto. Deserto. Pato. Pato. Osso. Osso. Branco. 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 Galo. 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 Laboratório. 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 Orar 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 Instrumento 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 Perfissão 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 Trem 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 Enrelo 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 Toque 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 Pulmão 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 Importar 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 Galo Galo Laboratório Laboratório Orar Orar Instrumento Instrumento Perfissão Perfissão Trem Trem Enredo Enredo Toque Toque Pulmão Pulmão Importar Importar Arte 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 Alma 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 Tornozelo 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 Ocupado 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 Alto 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 Limão 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 okrat Póleg Pulmão Polgás Pulmão Polgás Propaganda Implorar 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 Campanha 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 Arte Arte Alma Alma Tornozelo Tornozelo Ocupado Ocupado Alto Alto Limão Polegas 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 Propaganda Propaganda Implorar 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 Campanha Campanha Anel 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 Casa de Fazenda 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 Violão 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 Truque 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 Dancerino 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 Resoluto 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 Janeiro 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 Gis de serra Gis de serra Gis de serra Gis de serra Laranja Tepet Anel Casa de Fazenda Violão Truque Truque Dancerino Dancerino Resoluto Resoluto Janeiro Janeiro Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Laranja Laranja Tapete Tapete Excelente 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 Brigo 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 Externalitat Externalitat Estornauta Estornauta Bem-estar 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 Verão 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 Picante 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 Fortaleza 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 Microscópio 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 Ângulo 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 Gentil 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 Excelente 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 Perigo Perigo Estornauta 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 Picante. Fortaleza. Fortaleza. Microscópio. Microscópio. Ângulo. Ângulo. Gentil. Gentil. Guilson. 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 Unha. 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 Routina. 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 Livro. 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 Perna. 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 Ilha. 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 Pontapé. 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 Esticam. 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 Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Amizade. 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 Guilson. Guilson. Unha. Unha. Routina. Routina. Livro. Livro. Perna. Perna. Ilha. Ilha. Pontapé. Pontapé. Esticam. Esticam. Controlo remoto. Controlo remoto. Amizade. Amizade. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Urano. urano vaira rapidez caixa de correio caixa de correio caixa de correio caixa de correio sobrancelha 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 diminuir 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 sobrancelha sobrancelha sobrinho 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 camisola 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 sala de estar sala de estar urano 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 beira beira rapidez 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio diminuir 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 Sola Peito 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 Cantina 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 Surpresa 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 Conveniência 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 Ferver 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 Selecionar 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 Lavar 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 Inteligente 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 Desperdício 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 Redação 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 Peito Peito Cantina Cantina Surpresa Surpresa Conveniência Conveniência Ferver Selecionar 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 Lavar Lavar Inteligente Inteligente Desperdício Desperdício Redação 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 Demite 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 Pés 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 Proveja 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 Desde já. Desde já. Desde já. A final de semana. A final de semana. A final de semana. A final de semana Masculino 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 Banheiro 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 Enigma 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 Mule 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 Dimit Dimit Pes Pes Proveja 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 Desde a Desde a A final de semana A final de semana Masculino Masculino Banheiro 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 Herditariedade Impressão 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 Baixo 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 Circunstância 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 Qualidade 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 Pintura 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 Ambulância 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 País 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 Corpo de Bombeiros 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 Pirâmide 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 Herditariedade Herditariedade Impressão Impressão Baixo Baixo Circunstância Circunstância Qualidade Qualidade Pintura Pintura Ambulância Ambulância País País Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Pirâmide Pirâmide Necessário 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 Público 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 Unânime 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 Azul 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 Navio 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 Economia 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 Cobertor 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 Vênus 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 Prazer 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 Prática 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 Público Unânime Unânime Azul Azul Navio 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 Economia Economia Cobertor 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 Vênus 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 Precioso 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 Experiência 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 Raiva 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 Individuel 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 Família 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 Carro 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 Transporte 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 Carro 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 Ginásio Ginasio Ginasio Ginásio Ginasio Precioso Precioso Experiência Experiência Raiva Raiva Individual Individual Família Família Carro Carro Transporte Transporte Carro Carro Ginásio Ginásio Biblioteca Biblioteca Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Fantasma 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 Ler 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 Maçante 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 Lindo 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 Multidão 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 Casa 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 Quadra 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 Calça 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 Montanha 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Fantasma Fantasma Ler Ler Maçante Maçante Lindo Multidão Multidão Casa Casa Quadra Quadra Calça Calça Montanha Montanha Maconha 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 Triste 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 Germ 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 Germe Germe Balaia 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 Minuto 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 Colar 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 Relógio 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 Bumbiar 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 Boa mulher Poema 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 Costela 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 Maconha Maconha Triste Triste Germe Germe Balaia Balaia Minuto Minuto Colar Colar Relógio 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 Bombear 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 Poema Poema Costela 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 Criatura 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 Glec 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 Difícil 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 Ombro 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 Olvum 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 Seu voz Seu voz Seu voz Seu voz Missão 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 Guarda-chuva 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 Limitar 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 Liberdade 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 Criatura Criatura Bilhete 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 Difícil Difícil Ombro 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 Ovo Ovo Cebores Cebores Missão Missão Guarda-chuva Guarda-chuva Limitar Limitar Liberdade Liberdade Caderno 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 Cozinha 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 Inveja 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 Pavaria 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 Vitinho 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 Amirante Almirante 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 Porcento 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 Pesadelo 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 História 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 Aumentar 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 Caderno Caderno Cozinha Cozinha Inveja Inveja Pavaria Pavaria Gatinho Gatinho Almirante Almirante Porcento Porcento Pesadelo Pesadelo História História Aumentar Aumentar Corvo 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 Gevenil 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 Fogo 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 Meia-noite 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 Ordem 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 Ganhar 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 Poluição 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 Conquista 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 Faço 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 Corredor 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 Corvo Corvo Juvenil Fogo 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 Meia-noite 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 Ganhar 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 Poluição 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 Conquista 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 Faço 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 Corredor Corredor Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Conta 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 Dezembro Dezembro Hipopótamo 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 Lobo 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 Cidade 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 Modéstia 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 Morango 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 Picnic 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado. Lugar, colocar. Lugar, colocar. Conta. Conta. Dezembro. Dezembro. Hipopótamo. Hipopótamo. Lobo. Lobo. Cidade. Cidade. Modéstia. Modéstia. Morango. Morango. Piquenique. Piquenique. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Cerveja. 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 Concha. 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 Concha Rio 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 Piscina 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 Existência 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 Biografia 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 Segredo 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 Média 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 Entrega 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 Fúria 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 Cerveja Cerveja Concha Concha Rio Rio Piscina Piscina Existência Existência Biografia Biografia Segredo 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 Comédia 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 Entrega Entrega Fúria 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 Bocação 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 Linha 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 Deleitado 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 Cabeça Cabeça Perseverança 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 Trombeta 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 Camada 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 Oficial 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 Chuteiras 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 Sólido 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 Vocação Vocação Linha Linha Deleitado Deleitado Cabeça Cabeça Perseverança 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 Trombeta 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 Camada 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 Oficial 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 Chuteiras 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 Sólido 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 Gravata 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 Futuro 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 5 5 5 5 Ônibus 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 Abelir 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 Dragão 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 Apagador 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 Secretário 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 AIP 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 IRRAVO 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 GRAVATA GRAVATA FUTURO FUTURO 5 5 ONIBUS ONIBUS ABLIR ABLIR DRAGÃO DRAGÃO APAGADOR 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 SECRETÁRIO 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 AIP AIP ERRAVO 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 VELA 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 VIR 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 CHAMINÉE 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 CURSE 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 Ocultar 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 Relance 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 Estilo 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 Nutrição 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 Nação 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 Move Move Mode Mode Vela Vela Ver Ver Chaminé 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 Curso Curso Ocultar Ocultar Relance Relance Estilo Estilo Nutrição Nutrição Nação Nação Mode Mode Virar 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 Responsabilidade 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 Chato 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 Vampiro 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 Conflito 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 Policial 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 Sobre 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 Bateria 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 Concurso 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 Botão 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 Virar Virar Responsabilidade Responsabilidade Chato Chato Vampiro Vampiro Conflito Conflito Policial Policial Sobre 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 Bateria Bateria Concurso Concurso Botão 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 Pesugum 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 Saltar 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 Monotonia 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 Uniforme 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 Repolho 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 Autricidade 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 Pipa 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 Transborda 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 Altura 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 Tapeligianicum 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 Psegum Psegum Saltar Saltar Monotonia Monotonia Uniforme Uniforme Repolho Repolho Iltricidade Iltricidade Pipa Pipa Transbordar 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 Altura Altura Tapeligianicum Tapeligianicum Juiz 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 Perder-se. Segue-se. 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 Atriz. 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 Engenheiro. 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 Joelho. Joelho. JOELHO RECEBER RUGA RUGA MANTEIGA 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 RELIGIOSO 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 JUÍZ Juiz Perder-se Perder-se Segue-se Segue-se Atriz Atriz Engenheiro Engenheiro Joelho Joelho Receber Receber Rugar Ruga Manteiga Manteiga Religioso Religioso Hora 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 Grosso 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 Placa Maio 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 LV 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 Parada Trabalhos 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 Opinião 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 Restringir 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 Hora Hora Estrada 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 Grosso Grosso Placa 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 Maio Maio Avô Avô Parada 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 Trabalhos 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 Opinião 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 Respir Restringir Restringir Raphael Registro Pogada Pogada Proteger 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 Educado Educavo 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 Passar 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 Surpreso 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 Auditório 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 Arranheceu 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 Grande 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 Plano 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 Leve 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 Pogada 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 Proteger 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 Pogada 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 Auditório. Arranha-seu. Arranha-seu. Grande. Grande. Plano. Plano. Leve. Leve. Acho. 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 Porão. 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 Cola. 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 Cama. 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 Pálcum. 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 Pera. 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 Natureza. 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 Cuçar. Cuçar. Arranha-o. Cuçar. Arranha-o. Cuçar. Arranha-o. Cinar. Método. Método 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 Isca 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 Asso Asso Porão Porão Cola Cola Cama Cama Palco Pera Natureza Coçar, arranhão Cussar, arranhão Método Método Isca Isca Coelho 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 Remédio 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 Casamento 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 Chapéu 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 Carpinteiro 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 Decorados 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 Bússola 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 Fevereiro 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 Irmã 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 Profundidade 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 Coelho Coelho Remédio Remédio Casamento Casamento Chapéu Chapéu Carpinteiro 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 Decorados 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 Bússola Bússola Fevereiro 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 Irmã 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 Profundidade Profundidade Violinista 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 Possível 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 Facilmente 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 Teatro 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 Chevoso 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 Util 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 Metade 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 Seir 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 Cedo 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 Escriturário 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 Violinista Violinista Possível Possível Facilmente Facilmente Teatro Teatro Chevoso Chevoso Util Util Metade Metade Sair Sair Cedo Cedo Escriturário Escriturário Psicologia 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 Preto 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 Cadeira 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 de Rodas É É É É Sairão É Sairão É Sairão Sensato 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 Legal, 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 legal. Questão, 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 questão. Então, terça, 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 cenoura, cenoura, cenoura. Psicologia, psicologia, preto, preto, cadeira de rodas, cadeira de rodas. É cefrão. É cefrão. Sensato. Sensato. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Legal. Legal. Questão. Questão. Terça. Terça. Cenoura. Cenoura. Preparar. 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 Arrégua. 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 Corrientes. Corrente. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. Fumaça Rápido 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 Criativo 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 Onda 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Conforto 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 Cereja 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 Preparar Preparar A régua A régua Corrente Corrente A fumaça A fumaça Rápido Rápido Criativo Criativo Onda Onda Olhe para Olhe para Conforto Conforto Cereja Cereja Falhou 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Entrada 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 Lagarto 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 Genela 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 Pompa Pompa Pompas Relaxar 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 Amulidade 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 Cocha 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 Helicóptero 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 Falhou Falhou Ouvir por acaso Ouvir por acaso Entrada Entrada Lagarto Lagarto Genela Genela Pompa Pompa Relaxar Relaxar Habilidade 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 Cocha Cocha Helicóptero Helicóptero Tênis 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 Plástico 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 Mermância Mermância Faca 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 Submarino 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 Desapontado 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 Setembro 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Estante 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 Inferno 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 Tênis Plástico 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 Ganância Ganância Faca 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 Submarino 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 Desapontado 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 Sem Setembro Valência Setembro A floresta Estante 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 Inferno Inferno Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Durante 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 Infância 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 Verbeiro 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 Gosto 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Refrigerante 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 Cintura 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 Formiga 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 Felicitar 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 Morrer de fome Morrer de fome Durante Durante Infância Infância Verbeiro Verbeiro Gosto Gosto Ser bom para Ser bom para Refrigerante 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 Cintura Cintura Formiga 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 Felicitar Felicitar Lago 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 Alfaiate 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 Violento 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 Interesse 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 Mucanismo 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 Restejar 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 Pão 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 Tempo 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 Fraco 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Lago Lago Alfaiate Alfaiate Violento Violento Interesse Interesse Mecanismo Mecanismo Restejar Restejar Pão Pão Tempo Tempo Fraco Fraco Quadro Negro Quadro Negro Tia 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 Pumas 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 Transmitir 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 Rabo 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 Destino 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 Modelo 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 Especialista 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 Compartilhar 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 Marinha 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 Tia Tia Pomar Pomar Transmitir Transmitir Comum Comum Rabo Rabo Destino Destino Modelo Modelo Especialista Especialista Compartilhar Compartilhar Marinha 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 Fundo 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 documento 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 serpente 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 Criança 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 discernimento 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 Célula 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 Quase 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 Ampla 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 Gênero 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 Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Fundo Fundo Documento 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 Serpente Serpente Criança 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 Disserniamento 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 Célula 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 Quase 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 Ampla 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 Gênero 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 Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Cadeira 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Gravidade 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 Sagrado 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 Bruxa 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 Abaixo 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 Esperam Esperam Espero Espero Ficção 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 Sala de jantar 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 parque 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 Cadeira Cadeira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Gravidade Sagrado Sagrado Bruxa Bruxa Abaixo Abaixo Espero Espero Ficção Ficção Sala de jantar Sala de jantar Parque Parque Calçada 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 Grau 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 Garrafa Inventar 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 Unificar Mioca 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 Mis 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 Parede Transmissão 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 No grito No grito No grito No grito Calçada Calçada Grau Grau Garrafa Garrafa Inventar Inventar Unificar Unificar Minhoca Minhoca Mês Mês Parede Parede Transmissão Transmissão No grito No grito Vizunhança 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 Acertar 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 Músculo 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 Corre 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 Sopa 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 Centímetro 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 Tendência 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 Empurrar 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 Canguru 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 Carteiro 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 Vizinhança Vizinhança Acertar Acertar Músculo Músculo Corre Sopa Sopa Centímetro Centímetro Tendência Tendência Empurragem Empurrar Canguru Canguru Carteiro Carteiro Estádio 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Lento 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 Superar 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 Eutrónico Ultrónico 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 Quantidade 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 Pauzinhos 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 tocar 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 lagoa 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 loja de departamento loja de departamento loja de departamento loja de departamento Estádio Estádio Meio ambiente Meio ambiente Lento Lento Superar Superar Electrónico Electrónico Quantidade Quantidade Pauzinhos Pauzinhos Tocar 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 Lagoa Lagoa Loja de departamento Loja de departamento Soldado 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 Capacete 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 ajuda despertar 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 acreditam 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 motivo 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 cavalaria 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 louco 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 coisa 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 soldado 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 capacete capacete relâmpago 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 ajuda 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 despertar despertar acreditam 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 Coisa Coisa Alegre 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 Pai 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 Sal 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 Idiota 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 Orgulhoso 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 Contagem 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 Sala de aula Tímido 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 Alegre Alegre Pai Pai Sal Sal Idiota Lidar com Lidar com Orgulhoso Orgulhoso Reunir Reunir Contagem Contagem Sala de aula Sala de aula Tímido 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 Sonolento 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 Prever 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 Longe 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 Esvaziar 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 Julho 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 Chá 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 Ping 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 Toalha 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 Trabalhador Trabalhador Sonolento Sonolento Prever Longe 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 Alegria Alegria Esvaziar 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 Pingue Toalha Toalha Trabalhador Trabalhador Científico 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 Evolução 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 Giro 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 Construção 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 Vantagem Rompas 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 Olhar em volta Todo 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 Timor Timor Folha Científico Científico Evolução Evolução Rompas 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 Temor Folha Folha Projecto Projecto Projeto Cheveiro 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 Alface 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 Negligenciar 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 Cachecol 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 Lendar 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 Virtude 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 Controvérsia 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 Máximo 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 Júpiter 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 Projeto Projeto Cheveiro Cheveiro Alface Alface Negligenciar Cachecol Cachecol Lenda Lenda Virtude Virtude Controversia Controversia Máximo Máximo Júpiter Júpiter Guarden up Guarden up Guarden up Guarden up Adicionar 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 Monumento 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 Degrau 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 Negrau Sem 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 Parece 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 Renascimento 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 Abacaxi 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 Outono 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 Curar 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 Guardenap Guardenap Adicionar 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 Monumento Monumento Degrau Degrau Sem 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 Parece 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 Renascimento 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 Abacaxi 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 Outono 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 Curar 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 Derramar 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 Escova Dental 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 Máquina 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 Droga 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 Largura 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 Frase 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 Sinto-as 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 Rato Rato Diferente 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 Espada 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 Derramares Derramares Escova Dental Escova Dental Escova Dental Máquina 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 Largura 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 Frase 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 Red ustedes Simples Simples Rato Rato Diferente Diferente Espada Espada Joquita 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Caminhar 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 Galinha 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 Primeiro 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 Tópico 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 Compositor 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 Ilfante 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 Bravura 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 Calamidade 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 Joquita Joquita Hoje em dia Hoje em dia Caminhar Caminhar Galinha Galinha Primeiro Primeiro Tópico Tópico Compositor Compositor Elefante Elefante Bravura Bravura Calamidade Calamidade Supermercado 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 Escrever 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 Terrível 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Estúpido 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 Médicum 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 Círculo 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 Lembrar Mudança 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 Marte 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 Supermercado Supermercado Escrever 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 Terrible Terrhabitude Terrível Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Estúpido Estúpido Médico Médico Cercum Cercum Lembrar Lembrar Mudança Mudança Marte Marte Barato 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 Icnoamico 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 Luta 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 Rosa 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 Descente 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 lavo 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 colher 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 teoria teoria tepino 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 cidade natal cidade natal cidade natal cidade natal cidade natal barato barato económico 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 luta luta rosa 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 decente 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 lavo lavo Elizondo TR colher 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 colhm teoria colher colher cor Cidade Natal Coragem 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 Cuidado 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 Comprimento 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 Escolher 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 Darf 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 Pombo 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 Dia 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 Travesseiro 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 Chaleira 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 Coragem Coragem Cuidado Cuidado Comprimento Comprimento Escolher Escolher Garfo Garfo Pombo Pombo Propriedade Propriedade Dia Dia Travesseiro Travesseiro Chaleira Chaleira Deixe 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 Destruir 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 Animal É animal É animal É animal Tratado 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 Pesar 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 Limpar 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 Esfera 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 Machucar 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 Dez mil Dez mil Dez mil Dez mil Tensão 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 Dez Dez Destruir Destruir Animal 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 Tratado Tratado Pesar 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 Limpar Pesar Limpar Esfera Esfera Machucar Machucar 10.000 10.000 Tensão Tensão Dominária 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 Dificuldade 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 Ventoso 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 Comando 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 Quente 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 Circa 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 Diário 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 Cantor 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 Lixo 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 De praia 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 Dificuldade Dificuldade Ventoso Ventoso Comando Comando Quente Quente Circa Circa Diário Diário Cantor Cantor Lixo Lixo De praia De praia Presidente 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 Arquiteto 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 Acordado 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 A principal A principal A principal A principal Casamento 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 Abvençoe 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 Dados 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 Registro 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 CEL seu seu atrás 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 Presidente Presidente Arquiteto Arquiteto Acordado Acordado A principal A principal Casamento Casamento Abençoe 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 Registro 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 Céu Céu Atrás Atrás Bolsa 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 Mastigaço 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 Cientista 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 Sozinho 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 Prata 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 Alta 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 Fino 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 Tubarão 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 Agricultor 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 Aritmética 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 Bolsa 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 Mastigas 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 Cientista 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 Abril Matei Tubarão Agricultor Agricultor Aritmética Aritmética Antigo 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 Honesto 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 Bravo 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 Literatura 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 Filha 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 Focão 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 Ocans 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 Junho 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 Seco 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 Biscoito 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 Antigo Antigo Honesto Honesto Bravo Bravo Literatura Literatura Filha Filha Falcão Falcão Ocans Ocans Junho 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 Século 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 Biscoito 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 Descarte 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 Congelando 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 Promessa Significar 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 Conhecimento 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 Val 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 Origem 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 Comédia 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 Universo 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 Basquetebol 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 Descarte Descarte Congelando 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 Promessa Promessa Significar Significar Conhecimento 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 Val 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 Origem Origem Comédia Comédia Universo 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 Basquetebol Basquetebol Civilização Civilização Deficiência 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 Museu 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 Generos Generosidade 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 Mercado 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 Nuvem 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 Osso 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 Beleza 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 Ponte 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 Groshta 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 Civilização Civilização Deficiência Deficiência Museu Museu Generosidade 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 Mercado 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 Nuvem 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 Osso 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 Beleza 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 Ponte 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 Crosta 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 Abril 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 Março 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 Clima 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 Banheira 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 Sanduíche 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 Explorador 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 Vermelho 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 Aperto 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 Relíquia 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 Advogado 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 Abril Abril Março Março Clima 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 Banheira Banheira Sanduíche Sanduíche Explorador 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 Reliquiã Advogado Advogado Profundo 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 Definição 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 Vejo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Balanço 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 Aluguel 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 Onça 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 Acontecer 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 Respeito 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 Recuperar 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 Profundo Profundo Definição 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 Vejo 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 Em breve Em breve Em breve Balanço Balanço Aluguel 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 Respeito Recuperar Recuperar Ter 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 Cotovelo 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 Vício 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 Círculo 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 Banco. Banco. Revolução. 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 Sentir. 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 Quarto. 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 Mapa. 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 Ter. Ter. Cotovelo. Cotovelo. Vício. Vício. Círculo. Círculo. Biogum. Biogum. Banco. Banco. Revolução. Revolução. Sentir. Sentir. Quarto. Quarto. Mapa. 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 Pesado 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 Vestir 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 Dom 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 Lenço 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 Queijo 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 Estímulo 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 Poder 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 Ovelha 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 Quarta-feira 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 Pesado Pesado Vestido 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 Dom Dom Lenço Lenço Queijo 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 Estímulo 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 Dedo do pé Dedo do pé Poder 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 Ovelha 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 Livraria 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 Hamburger 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 Trancar 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 Perfeito 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 Feio 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 Temporada 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 Largo 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 Raço 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 Dinheiro 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 Frustração 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 Livraria 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 Hamburger Hamburger Trancar Trancar Perfeito Perfeito Feio Temporada Temporada Largo Largo Raso Raso Dinheiro Dinheiro Frustração Frustração Orama 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 Despesa 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 Calendário 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 Presa 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 Paredal 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 Substição 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 Suco 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 Autor 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 Son 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 Aplaudir 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 Grama Grama Despesa Despesa Calendário Calendário Presa Presa Perdal Perdal Substição Substição Suco 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 Autor 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 Som Som Aplaudir Aplaudir tradição Ainda 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 Aguarde 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 Suave 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 Mente 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 Pessoa 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 Passatempo 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 Fundição 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 Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Patriotismo 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 Tradição Tradição Ainda 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 Aguarde Aguarde Suave Suave Mente Mente Pessoa Pessoa Passatempo Passatempo Fundição Fundição Livro Didático Livro Didático Patriotismo Patriotismo Coração 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 Favor 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Piloto 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 Sair 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 Vinho 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 Monopólio 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 Vulaibol 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 Espaguete 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 Aranha 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 Coração Coração Favor Nave espacial Nave espacial Piloto Piloto Sair Sair Vinho Vinho Monopólio 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 Vulaibol 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 Espaguete Espaguete Aranha 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 Cortesia 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 Permitires, permitires, permitires. Homenagem, 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 homenagem. Aventura, 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 aventura. Efeito, efeito, efeito. Efeito, vidro, vidro, vidro. Preconceito, preconceito, preconceito. Preconceito, guarda, 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 guarda. Novembro, novembro. Novembro, novembro. Convenção. 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 Cortesia. Cortesia. Permitires. Permitires. Homenagem. 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 Aventura. Aventura. Efeito. Efeito. Vidro. 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 Preconcito. Preconcito. Guarda. Guarda. Novembro Novembro Convenção Convenção Cenário 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 Privilegio 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 Colina 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 Noite 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 Centro 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 Gravitação 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 Péle 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 Ansioso Anjosu Anjoso Ansioso 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 Anjosu Anjosu Próprio 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 Cenário Cenário Privilégio Colina Colina Noite Noite Centro Centro Gravitação Gravitação Pele Pele Ansioso Ansioso Função Função Próprio Próprio Capaz 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 Tesouras 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 Caos 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 Muito Pequeno 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 Pescador 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 Nétrome 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 Viagem 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 Afiado 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 Café 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 Capaz Capaz Tesouras Tesouras Caos Caos Muito pequeno Muito pequeno Copo Copo Pescador Pescador Netro Netro Viagem Viagem Afiado Afiado Café Café Crítica 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 Escopo 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 Acima 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 Enfermeira 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 Unicórnio 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 Banho 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 Mociaria 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 Jarda 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 Tiparlo 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 Crítica Crítica Atitude Atitude Escobo Escobo Acima Acima Enfermeira Enfermeira Unicórnio Unicórnio Banho 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 Tio Pardo Construir 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 Pé Pé Estudioso 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 Artista 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 Regra 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 Diabo 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 Ataque 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 TORTA 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 Falar 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 Estrela 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 Construir Construir Pé Estudioso Estudioso Artista Artista Regra 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 Diabo Diabo Ataque Ataque TORTA 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 MINGÉM TOLETE TOLETE CORUJA 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 TARTARUGA 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 SOFÁ 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 NOÇÃO 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 TRIMESTRE TRINESTER TRINESTER Trimestre Sacrifício 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 Queixo 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 Yulância 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 Mingai Mingai Toilete Toilete Coruja Coruja Tartaruga Tartaruga Sofá Sofá Noção Noção Trimestre 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 Sacrifício 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 Queixo Queixo Elegância 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 Semáforo 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 Interruptor 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 Permanecer 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 Feliz 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 Emoção 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 Importam 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 Borda 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 Estufa 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 Kilômetro Semáforo Semáforo Interruptor Interruptor Permanecer Permanecer Feliz Feliz Emoção Emoção Importam Importam Borda Estufa 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 Choque Choque Kilômetro Kilômetro Desveneça 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 Confiança 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 Justa 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 Afeição 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 Waneca 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 Sultrar 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 Giz 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 Esforço 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 Cura 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 De várias De várias De várias De várias De várias Desveneça Desveneça Confiança Confiança Justa Justa Afeição Afeição Boneca Sultrar Sultrar Giz Giz Esforço Esforço Cura Cura De várias De várias Buraco 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 Coção 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 Desgosto 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 Bif 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 Fita 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 Galeria 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 Magia 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 Rocha 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 Fábrica 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 Espírito 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 Buraco Buraco Coção 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 Desgosto 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 Bif Bif Fita Fito Fita 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 Rocha Fábrica Fábrica Espírito Espírito Padronizar 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 Calção 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 Agonia 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 Honra 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 Friado 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 Calzinho 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 Chão 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 Prevolescer 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 Joelharia 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 Padronizar Padronizar Calção Calção Agonia Agonia Honra Honra Friado 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 Pauzinho Pauzinho Caminhão Caminhão Chão Chão Prevalecer Prevalecer Joalharia Estação 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 Robô 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 Nove 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 Armadilha 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 Mamei 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 Epoquisia 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 Orron Orron Horror 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 Impor 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 Sinto 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 Permissão 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 Armadilha Armadilha Mamãe Mamãe Hipocrisia Hipocrisia Horror Impor Impor Cinto Cinto Permissão Permissão Forno 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 Imaginação 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 Influência 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 Incluir 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 Mãe 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 Aroma 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 Gigante Aroma Gigante 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 Temperatura Temperatura Processo 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 Ligar 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 Forno Forno Imaginação Imaginação Influência Influência Incluir Incluir Mãe Aroma 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 Processo Processo Ligar 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 Cão 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 Leite 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 Discutir Discutir Desenhar 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 Língua 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 Golfe 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 Desastre 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 País País Cão 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 Desenhar Mercúrio Língua Golf Desastre Desastre Procurar 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 Veja 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 Farmacia 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 Ervilha 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 Afetar 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 Demitir-se 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 Era 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 Sentar 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 Desistir 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 Farmacia. Farmacia. Ervilha. Ervilha. Afetar. Afetar. Demitir-se. Demitir-se. Manhã. Manhã. Era. Era. Sentar. Sentar. Desistir. Desistir. Sexta-feira. 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 Elogiu. 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 Polar corda. Polar corda. Polar corda. Polar corda Vaidade 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 Cubo 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 Jovem 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 Ninho 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 Nuivado 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 Carne 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 Penela Panela 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 Sexta-feira Sexta-feira Elogio 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 Polar corda Polar corda Polar corda Vaidade Vaidade Cubo Cu 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 Jovem 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 Ninho 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 morto pique-pau 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 política 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 torcer 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 viado 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 lápis especial 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 segundo 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 son sobreviver 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 Pica-pau Política Política Torcer Torcer Garagem Garagem Veado Lápis Lápis Especial Especial Segundo Segundo Sobreviver Sobreviver Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Pol 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 Reposa 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 Ro Paz Ro Ro measures inferior lábio 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 sangue 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 consciência 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 dirigir 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 congelar 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 com certeza com certeza com certeza polo 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 repousa repousa paixão paixão inferior 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 lábio 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 sangue 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 consciência Consciência Dirigir Dirigir Congelar Congelar Ponto 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 Detalhe 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 Partida 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 Fresco 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 Cheiro 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 Tomate 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 Grata 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 Porto 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 Ponto Ponto Detalhe Detalhe Partida Partida Fresco Fresco Cheiro Cheiro Dois Dois Tomate Tomate Kilograma Kilograma Grato Grato Porto Porto Obrigado.